Hoje eu vou tocar no Senhor Com minha fé Vou rasgar os céus Com minha oração E te ver face a face Hoje eu vou tocar no Senhor Com minha fé Vou rasgar os céus Com minha oração E te ver face a face Senhor E te ver face a face Eu sei que tudo é possível Eu sei que tudo é possível Aquele que quer Eu sei que nada mais existe Ao poder da oração Ao poder da oração Eu sei que tudo é possível Eu sei Eu sei que tudo é possível Ao poder da oração Ao poder da oração Eu sei que tudo é possível